Um grupo de música instrumental brasileira, com raízes muito fortes no samba, na gafieira, e uma pitada de música soul, por que não? Porque vivemos na década de 70, tem tudo a ver. Essa é a banda Black Rio, liderada pelo músico saxofonista e flautista Oberdan. Oberdan, explica pra gente como surgiu a banda Black Rio. Bom, a banda surgiu através de um processo, assim, de uns 10 anos, que foi do meu conhecimento com o Barrosinho, que toca trompete, depois veio o meu conhecimento com o Luiz, e após ter conhecido os dois, assim, ter tocado, formamos uns 3 ou 2 grupos, que foi a Abolição, em 70. Depois a Abolição acabou, foi cada um pra um lado, Luiz e o Barrosinho, depois, mais tarde, formamos um outro grupo, chamada Banda do Bando, que funcionou, assim, por uns 6 meses. E depois, Luiz conheceu o Claudinho, através do grupo Senzala, e conheceu o Jamil, e Cristóvão também. Então, em 70, 77, a Orne lançou aqui o primeiro suplemento nacional, então, nos convidou pra formar um grupo, que seria mais ou menos uma banda, que teria uma proposta pra dança, né, uma banda, assim, quente. E aí, nós começamos a convocar, rapaziada, a Barrosinho, que já tocava sempre comigo, o Luiz, o Claudinho, e a banda foi formada, né, gravamos o disco, e a banda foi, apareceu dentro desses termos. Agora, há dois meses, saiu o Jamil, contrabaixista, entrou o Valdecir, e saiu o Cristóvão, que era o pianista, e entrou o Jorjão. Então, a banda, atualmente, ainda tem mais esses dois elementos, a gente pode chamar os caçulas, né, o Valdecir e o Jorjão. Então, Valdecir, explica pra gente, assim, como você definiria o som da banda Black League, qual o tipo de som que vocês fazem? Bem, o tipo de som que a gente faz, é, assim, um somatório de tudo aquilo que a gente acumulou, e que acumula, né, até agora. Agora, o que acontece é o seguinte, toda essa informática que a gente teve, né, bem, eu, pelo menos, eu comecei a escutar música, detalhadamente, a partir dos 60 pra cá, porque aí eu já comecei a observar mais a detalhe, né. Então, daí pra cá, é todo esse somatório de coisas, né, que acontece até agora. Podia-se dizer que, assim, um som bem brasileiro, e com toda essa informática, assim, de... um pouquinho de churinho, um pouquinho de soul music, um pouquinho de jazz, um pouquinho de samba, um pouquinho... e muito mais mesmo, uma grande pitada de nós mesmos, né, porque isso é importante pra música. Então, é um som muito atual, eu acho. E, Renan, há dificuldades pra banda trabalhar, sendo ela um grupo instrumental, isso cria problemas pro grupo? Bom, já ser um grupo instrumental é sempre um pouco mais problemático, né, porque as pessoas... o processo de música instrumental no Brasil já está um pouco latente. São os universitários, alguns, que vão, que prestigiam, porque as pessoas, realmente, ainda sentem falta do verbo, né, da palavra. Então, você vê um show, por exemplo, de... Maria Bethânia é capaz de superlotar o tempo todo, né, e você vê, nós fizemos o show aqui, e vieram, assim, um número de pessoas razoavelmente bom. Mas se fosse um show, vamos dizer assim, de uma cantora ou de um cantor, a tendência era vir mais pessoas. Então, a gente luta, a gente tem consciência disso, mas já esteve muito melhor. Cinco anos atrás, nem se podia pensar em fazer o Banda Black Rio, o próprio Hermeto mesmo, que já lota teatro, né, porque não tinha público. Hoje já está tendo um público, esse público não é muito grande, mas já é um público bem significativo, que já nos dá um incentivo pra poder continuar com o trabalho, né, que é muito importante. A arte, se você faz arte, ela deve ser consumida, porque senão aquilo fica, sabe, fica fechado, você não pode mostrar. Então, já há oportunidade de mostrar música instrumental aqui no Brasil. Não está ainda, claro, como nós gostaríamos que tivesse, assim, com um público mais forte, mas já tem uma grande percentagem de pessoas que são mais os estudantes, né, é o pessoal que está, assim, começando a ter uma consciência melhor de música, assim. Mas o problema ainda é latente, o problema ainda é latente, ainda está faltando ainda mais uma reforçada, assim, pra ter, assim, um público maior pra música instrumental. E, de uma coisa, quais as perspectivas, assim, do trabalho de vocês? Daqui pra frente, agora, há um segundo LP a caminho, e como é que vai ser o trabalho de vocês daqui pra frente? Bom, o trabalho nosso, ele tende a se internacionalizar, porque nós pretendemos fazer um disco, esse disco, me parece, da Black Rio, foi lançado na Alemanha, em Portugal, nos seis países aí, o Avelio Eich gravou já o arranjo da Baixa do Sapateiro, está começando a acontecer, mas o segundo disco, nós pretendemos lançar, assim, nos 10 a 15 países, então, seria um disco com sentido bem universal, vão ter quatro a três músicas cantadas, né, porque isso ajuda muito, dá mais uma força. E é um trabalho que a gente está pretendendo fazer pra lançar no Brasil, mas lançar no mundo todo. É um trabalho, assim, que a gente está muito afim de, sabe, de internacionalizar esse trabalho. Essa é que é a verdade. Tem outra coisa, o nome da banda, assim, do Banda Black Rio, e isso não criou problemas pra vocês também, isso não limitou, por exemplo, o público de vocês? Bom, acontece o seguinte, o Salvador, que é um amigo meu, que vive nos Estados Unidos, falava uma coisa certa, porque quando nós formamos a abolição, existia esse papo, mas esse negócio de abolição, porque só tem negros, o final da história, o que ganha mesmo é o som, sabe, ninguém está mais, as palavras, as pessoas duvidam, mas do som, ninguém duvida, a pessoa gosta ou não gosta. Depois, e o Blackout? E o Johnny Alf? E o Dick Farney? Sempre foi muito normal no Rio de Janeiro usar essas fachadas. A banda Black Rio tem um sentido puramente comercial. O Claudinho é branco, está aqui, ó. Se nós quiséssemos lançar uma proposta racista, não íamos convidar um branco pra colocar na banda Black Rio. Acho que é uma fachada. Black significa swing, coisa quente. Então, quem quiser, que entenda isso. E quem não quiser, entenda pelo lado do som, que é a nossa única arma, é o som. Nós não temos a palavra. A palavra é a palavra, e o som é o som. Eu acho o trabalho do Victor, entende? Um trabalho muito bonito, um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil. que é que no Brasil o campo de música de jazz é um campo muito limitado. E eu acharia que o Victor, entende? Era um nome que o Brasil devia exportar como café, como, enfim, com tudo, pra mostrar a nossa música, e a música deles lá fora, que é um música capaz pra qualquer parte do mundo, tanto pra Rússia, como pra Áustria, como pros Estados Unidos, como, enfim, pra qualquer lugar. Só tem elogios a fazer. Eu acho ele realmente espetacular. E eles se especializam num instrumento, entende? Que é um instrumento muito difícil, que é o saxofone soprano, entende? Ele é muito estudioso, muito talentoso. Eu tive muito pouco contato com ele, mas pelos conselhos que eu vi ele fazer, que eu já ouvi, eu vi ele, eu considero ele um dos melhores, sabe? Um dos melhores do que eu já ouvi. E é só isso que realmente eu tenho falado do Victor, mas eu acho que... A Mhaberda A M Verbadora Amém. Amém. Amém.